Música Foi uma emoção muito grande, né? Estou muito feliz. Hoje foi o meu primeiro contato aqui com a rapaziada. O grupo me acolheu muito bem, por mais que foi um tempo muito curto. Então, estou muito feliz de estar aqui defendendo as coisas do Palmeiras. O jogador pode ter certeza que vou representar vocês da melhor maneira possível dentro de campo. Música Música Perceberam muito bem, isso é muito bacana, né? Para a adaptação, os jogadores brincaram comigo ali no aquecimento. Então, isso nos dá muita confiança, né? Então, quero poder aproveitar ao máximo toda essa confiança que eles estão me depositando, a diretoria, o clube. Tenho certeza que logo, logo a gente vai lá dentro de campo, defendendo as coisas do Palmeiras com muita raça, com muito amor. E o torcedor pode ter certeza que está chegando mais um guerreiro para compor ele. Música Música Música